Eu sou uma UTIA Da minha mãe tenho a força E do meu pai o charinha Mesmo sendo criança Tenho um sonho me tornar Hokage Esse desejo veio da admiração Pelo Naruto Uzumaki E pra isso eu vou mostrar o meu esforço Determinação com a vontade do fogo Me dá três segundos, sinta meu soco Seguenta além de eu te mostro O time 7 foi formado E em batalha por você arriscarei a vida E já não pode ser fraco Cumprindo as missões, os pilares da vila Meu xaringão despertei por traumas na infância Você, meu pai presente comigo, de importância Pra ser forte treinarei Até ficar exaustada Chegarei ao nível da minha mãe E ela verá O meu pai me treinou Mas meu chakra se escutou Pra te superar Tenho que me arriscar Eu serei a melhor Venha, minha batalha será travada Tomar Pois não bate dor e não falhar A vontade do fogo Abre de mim E em batalha O vilão não pode escapar O vilão não pode escapar Você não vai poder andar Você tá na mira Sarado o dia Imagina o quão forte eu vou ficar Igual meu pai eu irei me superar Preciso ficar forte Pra quem amo proteger Em cada missão lembrarei de você Prometo dar o meu melhor em combate Honra com 9,5 na mulher Rokage Bóbitos querem Sogar o chakra mas não vão conseguir Vemos derrotar o boro Confie em mim Desse time o Kawa que também faz parte Contra a nova geração Não terá chance Eles vão se dar e atingir o meu esquivo Sentir o charingão já saberá o seu destino Com meu time não dá cara restará vivo Proteger quem amou e vencer É meu objetivo Não posso deixar Vou cagar Eles querem matar Não posso fugir É por ele que se caga e eu quero seguir Venha E a batalha será travada Temar O fome eu te dou e não falha É a vontade do fogo Abrir de mim E em batalha O vilão não pode escapar Meus movimentos Você não vai poder Chamar Você tá na mira Sarado o dia Venha Venha E a batalha será travada Temar Pois o batidor e não falha É a vontade do fogo Abrir de mim E em batalha O vilão não pode escapar Meus movimentos Você não vai poder Chamar Você tá na mira Sarado o dia Beijo Começa com Eu mesmo Eu mesmo Alexandre Portugal